Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou Eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas essa viúva já está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz este juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazer-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o filho do homem quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Perguntas provocantes E talvez fiquem sem resposta Mas é bom para nos balançar Ele vai encontrar fé sobre a terra quando ele vier? Certeza de que ele vai voltar? E por isso nós rezamos na igreja todos os dias Vinde Senhor Jesus Um dia o Senhor vai voltar Outra certeza importante É que não sabemos qual é este dia Mas aí vem o terceiro ensinamento muito importante Jesus até contou a parábola Dizendo a finalidade O evangelista diz que ele contou histórias Sobre a necessidade De rezar sempre e nunca desistir Rezar sempre e nunca desistir Sabendo que Deus cuida de nós Sabendo que ele não nos abandona O exemplo é carregado de significados Porque um juiz que deveria ser Exatamente o homem da Do equilíbrio Da prática verdadeira da justiça Muitas vezes é tendencioso E é o tipo desse juiz que Aparecia no evangelho Que não respeitava homem algum E nem temia a Deus E no entanto Aquela mulher com a insistência Insistência, insistência Ela conseguiu aquilo que precisava Coragem para insistir Estamos terminando mais uma semana Coragem para rezar E rezar sempre Rezar com toda a nossa confiança É palavra de vida eterna